Tu deixou ele quase lá no chão, o sabão, o pano ficou todo pra cá. Tá passando no lugarzinho aí de filmar, ó. Eu ia passar por aí. As pedrinhas. Eu vou olhar de que essas pedrinhas. Pedrinha de ser, mami. Tô tudo indo no fundo, mami. Foi, naquela hora que tu botou ele não mexeu. Foi, foi. 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 Tá com quantos minutos de vídeo aí, mami? Eu sei. Aí, família. Vou dar isso aí. Mami, prazer, só lá, mami. Tá com quantos? Sim, mamãe, é muito fácil. Acompanho eu, eu vou, assim, mamãe. Isso. Tá com cinco minutos. Hum. Agora, família, eu vou cortar com esse facão aqui, porque aqui é muito fundo. Ó. Tá com cinco minutos. Tá com cinco. Tchau. Tá com cinco. Tchau. 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 Não, meu irmão, fica pregado aí no chão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não mexeu quando tava... Mãe, como foi? Foi? Quem tava fazendo é? Carrena aí, família. Agora aqui, ó. Depois tira esses pedacinhos aí que ficou cru. Cru é que a gente fala? É. Eu acho que da outra vez eu passei certinho. Né? Os pedacinhos aí... Lá no fundo. Mas é assim mesmo, família. Ficou muito bonito. Mas... Mas... Ficou muito bonito. Tá com quatro minutos. Aí... Mas é pra lá. Lá pra onde tava o botinho. Sempre acompanha o celular aí, mãe. E aí... Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Aí, família. Ficou muito bonito. 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 E... Desde já quero agradecer vocês aí por assistir meus vídeos. E...